Então, gente, eu passei hoje só pra dar uma dica pra vocês, que a SQ9100, tá? Ela costura não só seis camadas de jeans, como duas camadas dupla de felpudo, que é muito mais grosso que o jeans, tá? Continue assistindo o vídeo que vocês vão ver essa técnica. Beijo! Oi, gente, líderes do canal. Eu só passei aqui hoje pra tirar uma dúvida de vocês, tá? Porque, assim, eu tô no meu trabalho cotidiano, né? E hoje eu estou trabalhando em cima de felpudo. E, assim, ó, tem muitas pessoas que me perguntam via WhatsApp, e-mail, até mesmo aqui no canal, perguntando se a SQ9100 costura seis camadas de jeans. Gente, são duas camadas de felpudo aqui, tá? Porque isso aqui é a toalha de uma cliente, até uma toalha boa, só que o correu do cachorro pegar parece rasgou. E aí ela pediu pra mim consertar isso aqui. Então, vejam bem. Seis camadas de jeans não dá essa grossura aqui, ó. É de duas camadas de felpudo, tá? E aí, assim, ó, eu vou costurar isso aqui pra vocês verem que não tem dificuldade alguma de vocês estarem desenvolvendo esse trabalho. Porque, assim, ó, olha só, não vou fazer força nenhuma. Eu estou costurando com a sapatilha J, que é uma costura reta, normal, né? E depois eu vou fazer o zigue-zague. Tá, eu já volto mostrando pra vocês eu fazendo o zigue-zague. Então, assim, não tem dificuldade nenhuma. Já volto mostrando pra vocês o zigue-zague. Então, gente, agora eu vou fazer o ponto 4, tá? É, o comprimento é 1.4 e a largura eu vou botar 5 e eu vou fazer o zigue-zague aqui, ou... É, pra ficar o acabamento aqui, né? Lembrando que isso aqui é bem grosso, bem mais grosso que seis camadas de jeans. Quando eu faço, eu sempre coloco um pouquinho além, tá? E aí eu vou no retrocesso pra trás, gente, ó, ó. Ó, eu vou até lá, ó, chego lá onde que eu quero. Até posso levantar e colocar pra cá novamente, ó. A máquina tranquilamente vem, ó. E ela vem fazendo o zigue-zague que é pra prender e não deschiar essa felpa. É, isso seria mais uma dica de costura mesmo, né? É, eu vou fazer em toda a extensão do trabalho e depois eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, aqui eu já trouxe, tá? A toalha pronta. Eu vou virar de uma vez pra vocês verem. E aqui, ó, tem a emenda que nós acabamos de fazer, que vocês viram, ali na SQ9000. SQ9000. Só pra vocês verem a perfeição, tá? Porque, assim, ó, é uma toalha boa, tá? Ó, tem até um crochê lindo. Só que o que que ocorre? O cachorro pegou essa toalha do varal e vocês sabem que cachorro é terrível. E detonou a toalha da minha cliente. Aí ela tá assim, ai, Amanda, por favor, me ajuda. Olha só a emenda perfeita que fica aqui, ó, na parte de trás. Tá? Eu tô mostrando pra vocês só uma dica de costura, gente. Isso aqui é simples, tá? Ó. Então, eu cortei a parte que tinha rasgado. A gente emendou o que vocês viram. Aí eu fiz... Deixa eu ver aqui. Eu fiz o zigue-zague e passei a costura. Então, eu passei só pra registrar esse momento que tudo é possível. Tá bom, gente? Beijo!